No meu caminho só quero velocidade sim Quero ter você perto de mim Cantando pneu na estrada, fumando só de vela Nosso comboio de carro hoje vai nem ser a serra Audi, Lamborghini, Ferrari tem pra ninguém Porsche, Panamera, Bugatti, Mercedes-Benz Renault, Honda e Rover, no rumo e no fumê A Farrona de Uber também tem Tode e RT A máscara tá do lado, enrolando mais um E a velocidade do carro tá causando burro No meu caminho só quero velocidade sim Quero ter você perto de mim Quero ter você pra mim No meu caminho só quero velocidade sim Quero ter você perto de mim Quero ter você pra mim Acelerando nossa estrada, sensação maravilhosa Sente a potência e o poder das quatro rodas Adrenalina pura, passando em minhas veias Queremos velocidade de segunda domingueira Dinheiro no bolso, baladas e festinhas Curtindo a noite toda, convoca todas as amigas Aumenta o volume que o rap não vai parar Tira o pé do chão caralho, bota a mão pro ar No meu caminho só quero velocidade sim Quero ter você perto de mim Eu quero ter você pra mim No meu caminho só quero velocidade sim Quero ter você perto de mim Eu quero ter você pra mim A curtição não tem limites pra quem tem moderação Coração acelerado, momento de hipertensão Rapaziado, linda, muita bebida na mesa Sente o marroquim naquele apertado na seda Gatas e cachorras liberando o Pantanal Muita mini saia desfilando pra geral Mantendo-se pra postura malandro tem atitude Essa é nossa vida, predomina muita ação No meu caminho só quero velocidade sim Quero ter você perto de mim Tu é doce pra mim No meu caminho só quero velocidade sim Quero ter você perto de mim Tu é doce pra mim No meu caminho só quero velocidade sim Quero ter você perto de mim Quero ter você perto de mim Quero ter você perto de mim